Asse esse trenzão de bota e chapelão Prontasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom Asse esse trenzão de bota e chapelão Prontasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração A mordendo a boca, me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Tchau 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 Tchau